A Andréia é a gerente do núcleo do programa do livro didático, pertencente à Secretaria de Educação do Amapá. E eles estão com um stand com informações de todos os programas que o Estado oferece. Por aqui, a gente encontra material literário, projeto de incentivo à leitura e muito mais. Qual a importância desse evento para vocês? Para divulgar, para que nossos pais, principalmente nossos pais, conheçam o material que entra nas escolas para os seus filhos, eles possam tocar, manusear, verificar todo o nosso material, tudo o que a SEED oferece nas escolas do nosso Estado. O Alisson, que é sócio-proprietário da Livraria Pagé, também trouxe um pouco do seu empreendimento para o evento. Ele já está nesse ramo há três anos. A Folha Literária já é a segunda vez que nós participamos, fomos convidados também ano passado e esse ano. E é um incentivo sem igual para a cultura literária do Estado e para as empresas que trabalham no segmento da literatura e também para os escritores, com certeza. O que a livraria trouxe aqui para o evento? Bom, como nós somos uma livraria e cafeteria, nós trouxemos um pouquinho do nosso acervo, dos livros que nós vendemos lá. Trouxemos também um brownie, um cafezinho para degustação, uns biscoitinhos e uns docinhos também, para quem quiser. Nesta quinta-feira, o governo do Estado deu início à programação da Folia Literária Internacional do Amapá, que ocorre até domingo, dia 10, no Parque do Forte. No evento, que é gratuito, a população encontra uma grande diversidade de livros nos estandes das livrarias do Estado. Além disso, o público tem a oportunidade de ter um contato mais próximo com os autores amapaenses do Brasil e do mundo. E folia é no sentido de festa, de feira, de literatura, de poesia, de livros, de palavras, letras, enfim. Nós estamos aqui reunindo tudo o que há de melhor que o Amapá produz, e muita gente de fora que veio para cá também. Acabei de falar aqui com Celso Viáfora, que é um dos maiores escritores letristas do país. Está aqui também Vitor Ramil, da mesma forma, escritor, poeta, letrista, músico. Eu vi Inácio Maranhão por aqui, também um grande poeta. E muita gente bacana, né? Essa folia é uma grande folia, como o nome diz, no sentido de feira, de festa literária, mas no sentido mais amplo. Literatura, poesia, tudo aquilo que a gente lê e escreve, as letras de forma geral, né? E uma atividade de quatro dias, com muito debate. Todos os livros que foram produzidos no Amapá estão aqui expostos ou para ser comercializados. Vamos ter muitas oficinas, muita gente de fora que vem para cá. Essa já é a segunda edição do evento, que reúne escritores, poetas, letristas e artistas de vários segmentos. A programação busca incentivar a leitura e, claro, homenagear os principais escritores amapaenses. E essa feira, essa folia, quando ela foi pensada, ela foi pensada em homenagear o Fernando Canto em vida. Ele não estava ainda doente, ele estava são a homenagear o Fernando Canto e uma professora do Fernando Canto, que foi professora de muita gente e que, infelizmente, ela não veio porque ficou muito emocionada. E o Fernando, infelizmente, não está entre nós. Nos deixou semana passada de forma material, né? Mas ele está presente aqui na sua obra, na sua vivência, na vida que ele dedicou à literatura, à poesia, à sociologia, a vários segmentos artísticos. Então, é um momento realmente mágico da cultura amapaense, especialmente da literatura e da poesia, mas um momento mágico da cultura do Amapá. Porque aqui é um segmento que não tem, talvez, a mesma visibilidade que tem o show de música, né? Mas que forma as pessoas. E imagina que está cheio de crianças, de escolas, de jovens, que vão se apaixonar pela literatura, que vão se expor a ela. O público que vai ao evento também conta com uma mini feira de gastronomia. A Johanna é uma das empreendedoras que está participando, trazendo para o público a parte da doceria, com o mais variado cardápio. Entre eles, os doces com sabores regionais, como o açaí e o cupuaçu. A gente veio trazer para o evento a parte da doceria. Qual a importância desse tipo de evento para vocês, empreendedores? A gente fica muito feliz em participar de eventos como esse, eventos que a gente já sabe que são sucesso no calendário amapaense, né? E é uma vitrine muito grande. A gente consegue expandir o nosso público. Mais pessoas conhecem o nosso produto. E tem também a questão financeira, né? A gente consegue ter uma venda muito boa. Então, uma fonte de renda além do esperado. O show de abertura da programação ficou por conta do cantor nacional, Lenine. Posso ir de conversa, você não sabe dar os dias. A expectativa é sempre muito boa num lugar como esse. Um parque lindo, acercado dessa construção. Que é uma coisa que é anciã, né? Que faz parte da história da cidade. Essa coisa de faz muito tempo que eu não venho na cidade. E agora, vindo com a banda. Então, tudo isso, a expectativa é que aconteça uma grande festa. Que todo mundo se divirta. No lugar que eu nunca vi Uma vida é pouco para tanto Mas no meio desse encanto O tempo deixa de existir E é como tocar a eternidade É como se hoje fosse um dia Um segundo Isso aí Deixa de existir